Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 17 de novembro, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 50 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões da pauta 174. A sessão foi conduzida pelo conselheiro Valsenor Brás, participaram o conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, no lugar do conselheiro Fabrício Mota, que estava em evento em Brasília sobre educação, o conselheiro substituto Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.